Desde a sua estreia há quase dois anos, o Kia Stinger surpreendeu pela esportividade nunca vista na marca. E no Salão Internacional do Automóvel de Nova York, a Kia Motors deu aos puristas mais uma razão para conferir o sedã esportivo de maior desempenho da marca. Limitada a apenas 800 unidades, a edição especial Stinger GTS eleva seu nível de estrada com um novo sistema dinâmico de tração nas quatro rodas, o DAWD, que permite a transferência de até 100% da força para as rodas traseiras. O resultado é uma nova versão do sistema de tração nas quatro rodas do Stinger, recheado com o DNA da tração traseira. Chamado DAWD, o sistema foi ajustado para preencher a lacuna de comportamento entre o Stinger GT, equipado com tração AWD e o equipado com a tração traseira. O diferencial traseiro dinâmico de deslizamento limitado é adicionado ao sistema DAWD, que é projetado para melhorar a tração e distribuir a potência de maneira mais uniforme entre as rodas traseiras quando o deslizamento é detectado. A seleção de modo de acionamento amplifica a dinâmica de polarização traseira. O modo Comfort envia 60% da potência para a traseira para equilibrar a estabilidade. O modo Esportivo envia 80% da potência para a traseira para uma condição mais ativa. Já o modo Drift envia até 100% da potência para as rodas traseiras e mantém as marchas sem mudar. Disponível em DAWD ou RWD, o Kia Stinger GTS mantém o potente motor do Stinger GT sob o capô. Um motor turbo duplo V6 de 3.3 litros com 365 cavalos de potência e 52 kgfm de torque, acoplado a uma tração automática de 8 velocidades. Os preços nos Estados Unidos para o Stinger GTS são de US$ 44.000 para a versão com tração traseira e US$ 46.500 para a versão com tração integral DAWD. Agora é esperar se teremos algumas unidades para o mercado brasileiro. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri